Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração. Mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês na linha branca com refrigerador Brastemp modelo BRM35A. Pessoal, a reclamação do cliente é que o aparelho não funciona. A gente põe o aparelho na tomada, só acende a luz interna da parte inferior. Esse é um defeito muito fácil de se resolver, pessoal. Aí você pergunta, mas como? O sistema de controle desse aparelho aqui fica aqui atrás dela, nessa caixinha branca, que nós chamamos de controle eletrônico. Essa placa é responsável por toda a atuação do aparelho. Funcionamento do ventilador, funcionamento do compressor, funcionamento da resistência, no caso do degelo, e os sensores que trabalham monitorando temperatura ambiente mais temperatura de degelo. Então, nesse caso, é placa com defeito. Só que nós temos por praxe, pessoal, testar resistência mais o fusível térmico. Sempre que vocês pegarem um aparelho nessas condições, com multímetro, meça a resistência pela parte de trás do borne. Nunca ponha a parte na frente, porque pode danificar o contato. Da mesma forma, o fusível térmico, sempre medindo na parte de trás do conector. Beleza? Medir o fusível térmico, ok. Medir resistência, ok. Vou substituir o controle eletrônico, mas também tem que substituir os sensores. Sensor de temperatura ambiente mais sensor de degelo. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês.